Música Oi, meu nome é Danilo Castro e eu estou aqui mais uma vez para o programa 3 para ganhar Hoje o fundamento que nós vamos expor para vocês é o drible E para isso nós vamos contar com os garotos da categoria sub-12 da Metodista São Bernardo Além do Pedro Bassolli que é da categoria sub-14 O primeiro movimento que eu vou pedir para vocês é que batam bola no lugar com a mão direita Passem para a mão esquerda e depois troquem de mão sempre sem olhar a bola Troca Esquerda Trocando de mão Isso que eu estou falando é uma rotina diária para você ir aprimorando sempre o seu drible Aqui vai mais um exercício que ajuda muito ao atleta a não olhar para a bola enquanto ele estiver driblando Isso, olhando a bolinha de tênis Ok Muito bom Isso, garoto Agora é mais um exercício de habilidade Então nós vamos passar a bola no meio das pernas Sempre sem olhar para a bola Trocando de mão Esse exercício você pode fazer também quando você estiver sozinho, em casa, batendo bola Sempre sem olhar para a bola Muito bom Então nós vamos passar a bola no meio do que você estiver sozinho, 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 no meio do que você estiver sozinho Obrigado.